Muito boa tarde a todos, em nome de Deus, e um agradecimento especial ao presidente dessa casa, Rodrigo Bacelá, às 13 horas e 48 minutos do dia 14 de maio, declaro aberta essa sessão, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar irregularidades no cumprimento da lei de número 12.527, de 18 de novembro de 2011, a lei de acesso à informação e da transparência no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados, dou por aberto os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e o relator. Para tal, indico o nome do deputado Rodrigo Amorim para relator e o nome do deputado Filipe Polbel para vice-presidente. Comunico aos senhores deputados, então, agora, e pergunto como vota o deputado Valdo Seaza para relator, o deputado Rodrigo Amorim. Como vota o deputado Valdo Seaza? Voto favorável. Deputado Márcio Canella? Favorável. Deputado Tiago Rangel? Favorável. Deputado Filipe Polbel? Favorável, presidente. Deputado Marcelo Dino? Favorável. Deputado Giovanni Ratinho? Favorável. Deputado Yuri? Favorável. Com os votos, então, colhidos, fica aqui registrado que está eleito o deputado Rodrigo Amorim como relator dessa CPI. Em deliberação, agora, a votação para vice-presidente do deputado Filipe Polbel, como vota o deputado Valdo Seaza? Tô em dúvida. Voto favorável, senhor presidente. Deputado Márcio Canella? Favorável. Deputado Tiago Rangel? Favorável. Deputado Rodrigo Amorim? Favorável. Deputado Marcelo Dino? Favorável. Deputado Giovanni Ratinho? Favorável. Deputado Yuri. Favorável. Com os votos, escolhidos, então, está eleito o deputado Felipe Polbel a vice-presidente dessa comissão. Obrigado. 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 Vamos suspender, então, por três minutos. Pediram três minutos. Vamos suspender por três minutos até a TV Alerja regularizar e a gente retomar, então. Você pediu a transparência, você está dando transparência para o povo? Cadê o diretor da TV Alerja, está aí ou não? Não, a gente começou com 15 minutos depois do horário. Já era para trás, meu irmão. Já era para estar esplendido já. Você pediu a transparência que a TV Alerja não funciona. Vamos começar agora. Não está sendo filmado aí? Presidente, presidente, eu queria fazer uma sugestão, por favor. Está sendo filmado. Depois, joga lá na página da TV Alerja, nas redes sociais, para divulgar. Então, vamos dar continuidade? Como é o Renato que voltou, você está com o menino que está com a TV Alerja. É outra coisa que foi filmada aqui. Claro. Dando continuidade, então, vou fazer um breve resumo aqui do objetivo dessa CPI, para algumas coisas que eu escrevi aqui. Então, hoje, nós instalamos essa comissão parlamentar de inquérito com um chamado a ação, um chamado a transparência e a responsabilidade. Estamos aqui diante de uma questão crucial que afeta diretamente a confiança do povo nas instituições do Estado do Rio de Janeiro. A transparência das informações governamentais. Todos nós conhecemos a importância da transparência para uma sociedade democrática. E é a transparência que garante que os cidadãos tenham acesso às informações sobre como os agentes públicos administram seus recursos, tomando suas decisões e servindo ao interesse público. É através da transparência que podemos garantir a prestação de contas e combater a corrupção. No entanto, nos deparamos com um desafio preocupante. Relatórios da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro apontam lacunas significativas na transparência das informações. Informações importantes sobre gastos públicos, processos de contratação e tomadas de decisão não estão sendo devidamente disponibilizadas ao público em conformidade com o que é estabelecido pela Lei Federal de Acesso à Informação. Isso não é apenas uma questão técnica ou burocrática. É uma questão de princípios democráticos fundamentais. Os cidadãos do Rio de Janeiro têm o direito de saber como seu governo está operando e como está utilizando os recursos que são, em última instância, deles. Portanto, nossa principal missão será de garantir que a transparência das informações seja efetiva e não apenas teórica. Esta CPI terá como objetivo examinar em detalhes as falhas e lacunas na disponibilização de informações governamentais, identificar as causas subjacentes e propor soluções concretas para garantir em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Não podemos fechar os olhos para essas questões cruciais. É nosso dever, como representantes do povo, zelar pela integridade e transparência. O povo do Rio de Janeiro merece nada mais do que isso. Nesse momento, quero passar a palavra para o relator, deputado Rodrigo Amorim, para que faça sua breve consideração. Presidente, serei breve, só para agradecer a todos os colegas, deputado Valdo Seaza, deputado Márcio Canella, deputado Thiago Rangel, deputado Yuri, deputado Ratinho, deputado Marcelo Dino, deputado Paul Bell e vossa excelência. Presidente, agradecer a confiança na relatoria, parabenizar as lideranças partidárias que nos indicaram, tenho a mais absoluta convicção, não apenas em relação ao trato pessoal, ao carinho que tenho por todos os membros aqui, na boa relação que temos, mas pela qualidade dos colegas aqui presentes. Colegas experientes já participaram de CPIs anteriores, que tiveram um bom proveito, um bom desfecho, e eu tenho a convicção que o tema é sensível, porém um tema que é caro a todos nós, não só do Poder Legislativo, mas principalmente do próprio Poder Executivo. Tenho convicção que é uma CPI que vai contribuir muito para que alguns malfeitos que têm acontecido no sentido de inviabilizar a devida transparência necessária à gestão pública, que possa ser resolvido com a ajuda, com o auxílio dessa CPI, que a gente possa avançar em alguns casos que estão sendo objetos de denúncias, que já passamos a receber aqui nos canais da Casa, e também alguns casos que têm sido amplamente divulgados pela imprensa, uma CPI que visa contribuir com um bom andamento do Poder Executivo, com um bom andamento do que se espera pela sociedade. Então, dar as boas-vindas a todos, saudar e agradecer a confiança de V. Exª. E, por último, fazer uma saudação especial à condução do nosso presidente Rodrigo Bacelar, que tem dado o peso necessário ao Parlamento Fluminense, permitido que os mandatos dos deputados, independente das matizes ideológicas, possam fluir nessa Casa, respeitando as regionalidades, as idiosicracias de cada mandato. Então, fica uma saudação e um cumprimento especial ao presidente Rodrigo Bacelar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Nesse momento, então, vou passar a palavra ao vice-presidente, deputado Filipe Poubel. Boa tarde a todos os meus colegas parlamentares, público presente, imprensa. Os nossos mandatos sempre foram pautados nas fiscalizações. E aí, a gente sempre mostrando para a população que as fiscalizações acabam sendo a prerrogativa mais importante de um parlamentar. A gente faz com que o dinheiro da população retorne para ela, o dinheiro pago através de impostos, retorne para ela com serviços bem prestados, que muitas das vezes não existe, ou melhor, a sua maioria não existe. E quem acompanha o nosso mandato vê que tem sido assim desde 1º de fevereiro de 2019, quando eu entrei nessa Casa Legislativa. E aí já passamos por máfia da saúde, máfia dos hospitais de campanha, máfia das UPAs, máfia da OS, máfia do reboque. Por que máfia? Porque são quadrilhas que estão instaladas no Estado há anos que usurpam o erário. E não é diferente do que acontece quando não se tem transparência. A falta de transparência faz com que os recursos tomem destinos que não tem que tomar, deputado Ratinho. E muitas das vezes tentam enganar o parlamentar com falta de transparência. Imagina a população que não fica sabendo sequer para onde está indo o recurso do Estado, o seu dinheiro pago através de impostos. E nós tivemos agora um exemplo concreto, noticiado na grande mídia. O Instituto Inad subcontratou uma empresa, que é a Globo Soluções Tecnológicas, onde figura uma senhora como dona que recebeu o Bolsa Família e que ganhou um contrato de 40 milhões no Estado do Rio de Janeiro. Ora, que consegue ganhar um contrato de 40 milhões no Rio de Janeiro, fazer jus ao uso do Bolsa Família. E aí quando você começa a levantar, presidente, a empresa que cobriu, a empresa da Irmandela competiu com ela mesmo. As irmãs competindo no mesmo contrato, uma cobriu a proposta da outra. É isso que vem acontecendo no governo do Estado do Rio de Janeiro. Sacanagem em cima de sacanagem, falta de transparência em cima de falta de transparência. E a CPI tem por finalidade findar essa falta de transparência. Eu tenho certeza pelos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo alvo de trabalho da CPI, que será conduzido de forma com excelência pelo deputado Alain Lopes, pessoa a qual eu tenho carinho, admiração e parceria, irmandade. Eu tenho certeza que nós vamos colocar os pontos nos is no Estado do Rio de Janeiro, deputado Alain Lopes. Não dá mais para nós aceitarmos, em quatro meses, uma Secretaria Estadual de Saúde promover quase um bi, quatro meses, quase um bi em dispensa de licitação. Para onde foi esse dinheiro? Eu não sei, você sabe? A população não sabe. Porque a saúde do Rio de Janeiro está combalida, falida. Então, a CPI é uma CPI ampla, porque a falta de transparência pode acontecer em qualquer Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos o poder de convocação, de pedir informações a todas as secretarias do Estado do Rio de Janeiro. Dou a quem doer. Como já a empresa anunciou, é a CPI do fim do mundo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Felipe Poubel. Nesse momento, então, passo a palavra ao deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros aqui. Eu quero a todos os presentes que nos assistem. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui representando a população e falar hoje da importância dessa CPI hoje. Eu fui candidato a vereador em Duque de Caxias. E a dificuldade que eu tinha do portal da transparência para ver como estava sendo o gasto de dinheiro público era surreal, presidente. Precisava do cara que estava lá na NASA para poder tentar e tentar, porque eu não conseguia entender na realidade. E isso é muito triste quando acontece. E nós, que estamos aqui, temos a obrigação, um dos principais prerrogativos do deputado, é fiscalizar. E eu me lembro, Paul Bell, quando nós começamos a fiscalizar os hospitais de campanha, quando o V. Exª até me ligava perguntando qual é a lei que você ficou, ou foi a PEC que você fez, para que pudesse ter uma prerrogativa e não sofrer, muitas das vezes, pela questão do judiciário vir arrebentando a gente. Ele que fez a PEC. Eu que fiz a PEC. Para que pudesse ter plenos poderes. E ali eu vi a dificuldade que nós tínhamos. E hoje, assim, eu fico muito triste, continuando na questão da saúde pública, que é a minha cidade, Duque de Caxias, cidade que eu tenho um carinho, somos deputados todos, estado do Rio de Janeiro, mas eu vi que um contrato do hospital de Saracuruna, que era R$ 16,8 milhões, nobre presidente, relator, e vice-presidente e demais membros dessa comissão, era R$ 16,8 milhões, hoje R$ 35 milhões. E eu me lembro, Paul, que eu fiscalizava constantemente, mostrando ali a falta de insumos, atraso de pagamentos, e conseguia, com R$ 16,8 milhões, ali batendo em cima, conseguia botar insumos e tudo que faltava ali, botava pagamento em dia, brigava. E hoje, com R$ 35 milhões, eu ouço, não posso mais fiscalizar, inclusive estou fazendo, estou com um projeto de lei, já aprendi caráter de urgência, para que possamos estar fiscalizando os municípios também, que tenham aporte do Estado. Então, esse é um dos grandes papéis, o papel que nós temos. Não somente o nosso. Quando fala-se da lei, é exatamente para que não somente nós, mas qualquer pessoa, possa fiscalizar o seu dinheiro, não é o dinheiro totalmente, o nosso dinheiro, cada um aqui, todos nós pagamos impostos. Então, para mim, eu agradeço ao nosso presidente, Rodrigo Barcelá, agradeço ao meu líder, Canela, ali, por ter me indicado também para poder estar nessa comissão. espero que, como membro, possa somar, ajudar a trazer uma qualidade de vida melhor para a população, e que o dinheiro da população possa ser bem gás. E aquilo que eu falo, não é dizer que nós vamos, nós vamos tentar ajudar o executivo, mostrar os erros que existem, porque não tem até como você saber de tudo. Então, através da nossa fiscalização, nós vamos estar mostrando para o governo onde estão os erros. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Agradecer aqui o meu irmão Luciano, que já deu o ok aqui, está sendo transmitido nesse momento ao vivo pela TV Alerj, para todo o povo do Rio de Janeiro, a CPI, a abertura dos trabalhos da CPI, da transparência. Nesse momento, então, eu quero passar a palavra ao deputado Tiago Rangel. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, vice-presidente, e os demais membros que acompanham aqui essa CPI. Com a fala aqui do senhor presidente, a gente precisa realmente ter mais transparência em relação ao que tange o gasto público, o dinheiro público, para onde está sendo investido, como está sendo investido, quem são esses personagens que estão por trás dessas empresas. A gente tem acompanhado desde diversas matérias de jornais, diversos indícios de escândalo. E a nossa função aqui enquanto parlamentar é fiscalizar para onde está sendo aplicado esses recursos públicos. Gostaria aqui, só fazer um adendo aqui na fala do deputado Marcelo Dino, sobre os recursos que são aplicados, acho que é fundo a fundo, da Secretaria de Saúde para o município. Gostaria só, brevemente, de fazer aqui uma comparação. Nova Iguaçu, 322 milhões de reais ano de 2023. Norte e noroeste do estado, zero. 13 municípios no norte e noroeste do estado, 13, prefeitos agonizando, precisar de saúde, um caos, colapso. E 13 municípios no norte e noroeste do estado não têm um real de recurso da Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro. Aqui, olha. Então, isso, a gente tem que, no desdobramento dessa CPI, a gente tem que apurar. O que acontece? Por que municípios da Baixada Fluminense conseguem mais recursos, como Caxias e outros municípios? E 13 municípios no noroeste não vêm sendo contemplados com esses aportes financeiros e municípios com muita carência na área da saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago Rangel. Passo a palavra agora ao deputado Giovanni Ratti. Boa tarde a todos e a todas. Presidente Alan Lopes, vice-presidente Rodrigo Felipe Pobel, relator Rodrigo Amorim, meus pares aqui presentes. Primeiro, eu quero dizer que estamos na prerrogativa de legisladores, que é de fiscalizar. Ninguém aqui está fazendo nada imoral. quero parabenizar todos os parlamentares pela coragem. Sabemos que tem parlamentares que não são corajosos e sei que muitos aqui não têm rabo preso com ninguém. Estamos dentro da prerrogativa da lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, que é uma lei federal, e nós estamos instalando essa CPI para ver coisas obscuras e também o executivo, secretários que, no decorrer dessa CPI, terão a chance de vir aqui e se explicar e até mesmo se defender. Foi como o deputado Pobel falou aqui, tem diversos contratos em diversas secretarias com dispensa de processos licitatórios. E não podemos ver hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, principalmente a saúde, como foi mencionado aqui por diversos parlamentares, vendo o dinheiro público escorrendo para o ralo. Ver a fila do CER, do CISREG, uma burocratização danada para a população ser atendida. E muitas cidades, tendo ainda ver aquele jeitinho de a população ter que procurar um parlamentar, um vereador ou até mesmo um executivo para poder ter uma cirurgia, para poder ter a cura de uma doença que esteja sofrendo naquele momento. Então, nós estamos instalando essa CPI, que é da transparência e vamos dar seriedade à população, porque todos nós temos um sonho. É um sonho de poder ver a população ser atendida, é um sonho de ver o nosso estado principalmente crescendo, estar no patamar de um dos melhores estados do Brasil e ver realmente o erário público, o funcionário, ter respeito, a população que aponta que eu tenho ainda no sangue, fui vereador por duas vezes e nós sabemos você que foi vereador, Marcelo, a transparência não existe nos portais de transparência. Nós, como deputados aqui... Só uma parte, Ratinho, Val, vereador, Canela, vereador, Tiago, vereador, Yuri, vereador, você, vereador, Dino, vereador e... e não enxergamos hoje a fundo a transparência. Dinheiro tem, mas para onde está indo esse dinheiro? Será que está saindo só nota fiscal e o serviço não sendo aplicado? Então, isso tem que acabar em nosso estado e eu agradeço o convite do presidente Alain e dos demais para estar presente e fazer parte dessa honrosa CPI. Um abraço e que Deus abençoe a vida de todos nós. Muito obrigado, deputado Giovanni Ratinho. Passo a palavra nesse momento, então, ao deputado Márcio Canela. Boa tarde a todos. Comentar o deputado Alain, deputado Rodrigo, Felipe Pobel. Para mim, é uma honra fazer parte dessa CPI para poder acompanhar de perto como está sendo gasto os recursos do estado do Rio de Janeiro. Então, estamos juntos, vamos trabalhar em prol da população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Márcio Canela. Passo a palavra, então, ao deputado Yuri. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Alain Lopes. Parabenizo também o vice-presidente deputado Felipe Pobel, relator deputado Rodrigo Morim e também ao nosso presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar. Primeiro, por demonstrar que essa casa tem autonomia e que aqui a gente tem a pluralidade partidária, tem a pluralidade de membros que são próximos ao governo, outros nem tanto, mas também uma representação da oposição demonstrando que, de fato, essa comissão parlamentar de inquérito quer abrir a caixa preta de muitos assuntos no estado do Rio de Janeiro, seja expondo qualquer personagem que esteja envolvido. eu queria fazer aqui uma referência à Lei nº 12.527.2011 porque ela possui em seus artigos algumas diretrizes que a gente não pode esquecer. No inciso segundo, por exemplo, do artigo terceiro da LAI, é colocado da seguinte forma, a divulgação de informação de interesse público independente de solicitações. então é muito ruim a Casa Legislativa do estado do Rio de Janeiro ter que criar uma CPI para poder ter acesso e assim fazer o seu trabalho fiscalizatório, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui como disse o deputado Pobel. Pior ainda, eu pergunto à população do estado do Rio de Janeiro, aos movimentos sociais, às associações de moradores, aos diversos segmentos da sociedade, se para deputado está ruim ter transparência, imagina para o povo, para a sociedade civil, eu tenho uma série de processos do sistema eletrônico de informação ao qual ou fui respondido fora do prazo, ou fui respondido de maneira insuficiente, ou disseram que não sabiam o que me responder, que eu procurasse outra secretaria para tentar ganhar tempo e enrolar a gente, o que prejudica a nossa atribuição enquanto deputado. E aí, eu queria fazer um recorte, já que se falou muito aqui de saúde, falamos de outras máfias que, infelizmente, ainda opera no estado do Rio de Janeiro, eu queria chamar atenção para algo que a imprensa já avisou o estado do Rio de Janeiro, que são as viagens. Viagens com sigilo. A própria LAI aponta que o sigilo deve ser uma exceção. E, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, para alguns membros do governo, o sigilo virou uma regra. A gente não sabe quem viaja, para quem viaja, quanto custou a viagem, e se essa viagem trouxe algum retorno para o estado do Rio de Janeiro. Então, estamos debatendo bilhões da saúde, estamos debatendo milhões de programas, obras e contratos, mas também estamos debatendo os privilégios de alguns personagens do governo do estado do Rio de Janeiro que sequer apresentam para a população descumprindo o princípio da publicidade de como estão gastando o dinheiro público. Então, eu tenho muita expectativa. Essa composição aqui da CPI me dá a certeza de que a gente vai fazer um bom trabalho, presidente. Como foi colocado aqui, são várias matizes ideológicas, são várias regionalidades, são vários posicionamentos diferentes perante o governo, mas que, com certeza, essa casa vai mostrar que tem autonomia, que tem força e que está na defesa dos interesses do estado do Rio de Janeiro. Não existe política sem transparência, não existe participação sem transparência, não existe combate à corrupção sem acesso àquele tipo de informação que é necessário. Então, vamos trabalhar juntos, tenho certeza que a gente vai entregar o que a população do estado do Rio de Janeiro quer, os seus direitos e saber para onde está o seu dinheiro. Muito obrigado, deputado Yuri. Passo a palavra, então, finalmente ao deputado Valdo Seaza. Boa tarde a todos. Meu presidente Alain, parabenizar por essa iniciativa e dizer, senhor presidente, teve na imprensa que o governador ligou para fulano, para ciclano de imprensa, dizer para você que o governador nunca me ligou. Essa comissão que nós criamos aqui, essa CPI, é para ajudar o governo também aonde está o erro, combater os maus administradores e elogiar também quem compre sua missão com decência e ordem. Nós estamos aqui não para julgar ninguém, mas sim para fazer a nossa função com decência e ordem. Obrigado a todos aí. Obrigado, deputado Valdo Seaza. Presidente, aproveitando o ensejo, e aí eu pego um gancho na fala do deputado Tiago Rangel, e isso serve de exemplo para Petrópolis, deputado Yuri, salientando que toda a verba que foi destinada fundo a fundo do Estado para os municípios também serão investigadas pela CPI. Isso aqui não isenta prefeito não, pelo contrário, os prefeitos que se cuidam que nós vamos chegar lá também, porque toda a verba estadual, seja ela da saúde, da educação, meio ambiente, meio ambiente que distribuiu muita verba por aí, a Secretaria de Meio Ambiente, deputado Paul Bel, deputado Paul Bel, vai ser aula da CPI, o que é a transparência para todos, o dinheiro do Estado. Transferência de recursos dessa casa para municípios também, e eu usei o Petrópolis como exemplo, que Petrópolis passou pelaquela catástrofe e que não teve transparência nenhuma daquele dinheiro público que foi enviado do Petrópolis. Nenhuma! E eu sei porque a V. Exª sempre cobrou isso aqui em plenário, o deputado Rodrigo Amorim convocou o prefeito aqui, o prefeito desrespeitou essa casa, mas agora nós temos uma CPI com o poder de convocação, e eu tenho certeza que os municípios que receberam essas verbas, nós vamos chegar lá também, porque a população do interior, a população da região metropolitana sofre com essa falta de transparência também. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paul Bell. E como essa CPI é muito ampla, pelo fato de que o tema é o tema da transparência, então nós criamos uma metodologia e pouco a pouco nós vamos avançando. claro que na medida que nós vamos avançando, outras denúncias vão chegando, outras investigações vão sendo feitas por essa comissão parlamentar de inquérito, mas nesse momento nós vamos colocar então para a deliberação o envio de alguns ofícios que inicialmente nós começaremos por aqui os nossos trabalhos. Então, coloco em deliberação para que os deputados aprovem o envio do ofício ao senhor Rodrigo Abel, secretário de Estado do gabinete do governador. Também o segundo ofício encaminhado ao senhor Bernardo Rossi, secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade e o terceiro ofício encaminhado ao secretário Alexandre Esquierdo, secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável. Inicialmente nós vamos nos deter nesses três ofícios. e coloco para deliberação como voto a deputada de Juventude. Questão de ordem, senhor presidente, são ofícios para convocação? Não, não. Por enquanto são envio de ofícios para informações. Ah, perfeito. A partir das informações aí nós tomaremos as devidas providências aqui na CPI. Mas, presidente, seria bom passar o ofício para os membros para poder saber. Sim, sim. Antes de colocar em votação. Então, saber qual é o objeto das informações. Acho que o presidente lendo... É, mais prático. Mais prático. Ou então fazer uma explicação do que é. Talvez apontar só os objetos de cada página. Acho que é mais fácil. Presidente, me permite? Claro. Enquanto os deputados fazem a leitura, se vossa excelência puder, só de forma sintética, me parece que para o gabinete do governador são premissas gerais sobre transparência. acompanhando a imprensa algumas denúncias relacionadas nas últimas horas e alguns contratos relacionados ao envelhecimento saudável, me parece que é esse o intuito. Se vossa excelência puder especificar algo relacionado à secretaria de meio ambiente. Sim, a secretaria de meio ambiente tem diversos programas que foram implementados lá. Alguns, realmente, faltam ainda muitas informações no portal da transparência, no próprio site, das instituições que prestam, que terceirizam os serviços que foram contratadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, nesse momento, nós estamos encaminhando esses três ofícios para pedir esclarecimentos, acesso à informação e, no desdobramento disso, a gente vai tomar as devidas iniciativas que forem necessárias. Meu voto é sim, presidente. Como vota o deputado Valdo Seaz. Favorável. Como vota o deputado Yuri. Favorável. Deputado Giovanni Ratinho. Favorável. Deputado Marcelo Dino. Favorável. Deputado Felipe Paul Bel. Favorável. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Deputado Tiago Rangel. Favorável. Com os votos escolhidos, então, aprovado o encaminhamento desses três ofícios às secretarias pertinentes. Algum deputado gostaria de incluir algum ofício, de que queria fazer a utilização da palavra para... por enquanto, por enquanto não. Então, agradecendo, agradecendo especialmente mais uma vez aqui ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Bacelar, pela sensibilidade que teve, como disse o deputado Yuri, mostrando independência e autonomia dessa casa, mostrando que a gente tem um papel a cumprir na questão da transparência com o povo do Rio de Janeiro, afinal de contas, são eles que pagam toda a estrutura que o Estado usufrui, toda a estrutura que as viagens proporcionam, que as secretarias têm gozado. Então, nós devemos... Pois é, nós devemos respeito ao povo e essa casa preza por decência. Então, parabéns ao deputado Rodrigo Bacelar, que foi muito firme, apesar de sermos supostamente base. Nós não somos base do governo, nós somos base do povo. Nós somos base do governo quando o governo governa para o povo. Então, é importante dizer isso. Nós estamos ao lado do povo. Então, quero agradecer muito aqui ao deputado Rodrigo Bacelar, mais uma vez, agradecer aos colegas também que nos deixaram a sua confiança e dizer que nós vamos fazer um grande trabalho de esclarecimento, de transparência. O Rio de Janeiro só tem a ganhar com isso. Eu tenho certeza que, no momento crítico que nós vivemos, essa CPI veio em boa hora. Presidente, questão de ordem. Eu queria pedir a posse à silência que deixasse aqui explicitado, o tempo limite, o prazo limite para termos o retorno, a resposta desse ofício. Porque nós não podemos deixar acontecer aqui nessa CPI o que acontece no mandato avulso de cada parlamentar que nós temos a prerrogativa de requerimento de formação de ofício que muitas das vezes não são respondidos. Vou usar o termo chulo aqui. Chulo, tá gente? Me perdoe. Eles cagam para o parlamento. O governo do estado hoje faz isso. Então, nós temos que estabelecer aqui a data limite para que esse ofício seja respondido. E as sanções a serem tomadas caso não respondam esses ofícios nas datas estabelecidas. Está na lei, mas era bom deixar explicitado. Bom, os ofícios, então, eles têm caráter de 30 dias para serem respondidos e, se não for respondido, por óbvio, nós tomaremos as devidas providências. Mas, isso está na lei. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos colegas, agradecer à imprensa, a todos que participaram e declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.